Bro É quando nós ganhámos o jogo Jesus Christ Bora lá Red M A acusar o... Exato por isso é que eu achei esquisito Eu achei a cena do que acaba a boeda estranha Porque quando ele é impostor Normalmente acusa a boeda gente E então eu fui por aí Deixa-lá ver o que é que o DETO escreveu Porra Mas o que é que deram o nerf? Oh man, oh dev Este nerf nas setas foi estúpido Vou-te já dizer Isto não faz sentido nenhum bro É que para isso vou caçar mano A caça dá mais dinheiro A caça dá muito mais dinheiro agora mano Vou deixar de vender... De fazer flechas e arcos faço para mim só Não faz sentido bro Os arcos já... Os arcos já valiam pouco Na minha opinião Um dólar já era pouco pelos arcos Para custarem seis... Seis de madeira E agora... E agora... E agora... As flechas passarem a custar 15 mano Vou deixar... Vou vender as penas no... Vou começar a vender as penas no caçador E... E cagar nisso meu Tipo não vale a pena estar a fazer esse farm então Vou começar a fazer o farm da caça Pá acho que não faz sentido isso ter sido nerfado mano Mas pá... Mas é a minha opinião É a minha opinião Vou ficar com as setas que tenho e vou deixar das vender mano Vou começar a dedicar-me a caça outra vez Que honestamente é melhor Bem... Estou a ver que temos que nos dedicar é mais ao crime Deixem-me só ver quanto é que valem as penas Só por curiosidade Deixem-me ir ali ao caçador Ver quanto é que valem as penas Só para ver se compensa mais... Vender as penas no caçador Do que fazer setas Ai o caçador já não é aqui outra vez? Como é que é o caçador agora? Espera Espera o que? O caçador agora é em valentine Oh que caralho Estou fodido Jesus Christ Eu tenho mesmo que estar atento a esta merda toda Se não... Mas isso do caçador passar a ser em valentine faz sentido Está caçador aí Está caçador aí Quanto de vales é que eu tenho? Também vou ter que ir de noite para valentine Estou mesmo a ver O que é que se passa com o bronze? Deixa-me só ver... É que eu tenho muitas setas Tenho 105 Pois mais vale se calhar ficar Eu vou guardar isto só pelo simples ou não É que agora tipo as contas ficam um bocado alteradas então 15 quanto é que dá? Dá tipo 80 centavos por 5 flechas? 80 centavos por 5 flechas Está bem Está bem Ok, as flechas continuam a dar dinheiro nesta merda Acho que em comparação... Pá, sem nem ter que ir de farmar madeira mesmo Isso é que é chato Mas os arcs é que já não compensam Os arcs já não compensam nada Acho que há lobos aqui Está no norte preso? Pá, isso é meta, o Badger Porque eu já conheço, pá É que agora já vou ficar a saber essa informação Ah, ok Bem, agora provavelmente vou ouvir muito menos vezes Vou ouvir muito menos vezes aqui a Blackwater Jogo no teclado e rato No comando não faz... O que quer dizer? Podia jogar no comando Olá ti tudo bem? E a te pedir se podias reagir ao som de um amigo meu Mas não sozinho Pede também ao... Teu primo Tell moi Tá bem, ok Obrigado Logo à noite vimos isso Cada pena 0.2 Cada pena 0.8 5 flechas gastas 14 E ganhas 75 Ok, pronto As flechas continuam a compensar As flechas continuam a compensar Mas os arcs eu acho que não Eu os arcs acho que não Eu os arcs acho que não Desculpa lá Agora É que a malta nos dá apenas para nós fazermos setas À toa Estás a ver? Não posso aumentar o preço dos arcs Isso é a staff que decide Os arcs estão a 80 centavos agora E isso é mais barato Isso para mim é muito barato Exatamente Tendo em conta que os arcs custam 6 de madeira para fazer Pronto, mas é isso que eu te estou a dizer Eu acho que isto vai dar merda, não é por nada Oh Lopes A cena é Imagina A minha fonte de rendimento não tem que ser isto Claro que não bro A cena é Se a minha fonte de rendimento não tiver que ser isto Eu também não vou gastar tempo de manhã A ir farmar estas cenas Estás a ver? Até porque já não o tenho feito Percebes mano Mas o que é que o bronze está a dizer? Eu não estou a perceber E ganhas 0.8 por arco 6 de madeira são 24 Sim mano mas e o trabalho de ir lá farmar madeira Percebes? A par de tipo De eu matar dois veados Caçar e ir vender E fazer o mesmo guito Estás a perceber? É que fazes o mesmo dinheiro É isso que eu te estou a dizer Comparativamente com a caça Tu fazes o mesmo guito Deu a ter trabalho em strawberry E demora muito mais tempo a farmar madeira E fazer arcs Percebes o que eu estou a dizer? É preciso ter GTA para jogar 5M Claro que sim Precisas de conta na Steam Na mesma Claro que precisas ter o GTA a compreender Calma 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 Com uma seta ali atrás Um bocado mal alcançado isto Está fixe que é não é? Olha que não sei Eu já te vou provar como faço Em menos de 10 minutos esse valor Ah nerfaste Nerfaste as peles Ah não esquece Eu é que dei 2 shots Eu aposto contigo como faço Aposto contigo como faço esse valor Em menos de 10 minutos Queres ver? Ora portanto Vamos lá ver Se eu vender 3 peles Isto dá-me quanto? 15 centavos Se eu vender 3 de carne Dá-me 9 Ok? Cada viado dá 3 de carne 6 de pele Portanto dá 30 centavos Cada viado Achas que eu não mate 2 veados em menos de 30 minutos Em menos de 10 minutos Claro que sim Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja Com a caça te fazes mais dinheiro Dead Mas é tranquilo É tranquilo Não há stress nenhum Eu só digo é que nós vamos perder Ou vamos parar de investir tanto tempo Em farmar flechas e não sei o que E vamos começar a fazer outra cena Eu tenho até parado de fazer isso Verdadeiramente Porque agora quero estar mais focado no RP Portanto eu até acho que isto devia ser um negócio geral E não ser já uma cena só nossa Já está dizendo que sim Claro que sim Oh Bronze Tu não consegues jogar o RP do GTA sem o GTA Conseguiste como? Como é que conseguiste jogar o RP do GTA sem o GTA? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá. Vou dizer, se enquanto vai gostar, que a criada é muito forte. Ah, ok. E isso funciona? E isso funciona? Jogares com isso assim? Já não funciona, mas funciona. Não, pronto, não é isso. Sim, acho que sim. É tiro ao alvo na mesma. É tiro ao alvo na mesma. Eu aposto que o trovão... Vai, 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 vai. Tem Discord sim. Está aí. Faz RP server. Vai aparecer. É tiro com ar, que é? E há outro fator, Dead. É que imagina, nós temos que vender as flechas e os arcos às pessoas. Estás a perceber? Estás a perceber? Enquanto que tipo, a caça e etc, tu vendes a NPCs. Ou seja, é muito mais difícil eu arranjar pessoas a quem vender arcos e flechas do que vender peles e carne. Percebes a cena, meu? Pá, isto que eu estou a dar é só uma opinião, estás a ver? É só para evitar que esta cena dos arcos e flechas morra. Porque verdadeiramente, eu acho que com esta cena vai morrer, meu. Eu acho que estava tudo bem. Até agora. Acho que a economia está difícil e tem mesmo que está difícil. Oh, oh, Lopes, imagina-me. Lopes, tu tens aí pessoas que com a mina estão a fazer tipo 30 dólares por dia, mano. Estão, meu. E não é com os arcos ou flechas, meu. Estás a ver? Mas está-se bem, pá, está-se bem. Está-se bem. Não há stress nenhum. Eu acho que vocês não estão a ver bem... Não estão a ver bem o dinheiro que eu faço com a caça em vez de vender arcos ou flechas. Eu acho que vocês não estão a ver bem isso. Mas, é pá, querem manter a cena assim? Vamos manter a cena assim. Não há nem o flechas. Não é verdade. Man, eu estou a tentar... Isto não é por mal. Eu estou mesmo a tentar explicar que se faz mais dinheiro com a caça do que se faz com isto. É só por aí. É que se for essa a lógica do tipo do nerf, é uma lógica errada. Porque eu faço mais dinheiro com a cena da caça de certeza absoluta. Então, vamos lá. Assaltar, sim. Mas, olha, é mais fácil depois de falar... Sim, está bem, está bem, Dede. Está bem. Na boa, na boa. A gente conversa no Discord. É na boa. Não há stress. Eu depois ligo-te e explico-te melhor isto que estou a dizer. Como é que é, Martim? Estás bom? Isto também é só para ajudar o server. Nunca para prejudicar, como é lógico. Aí, o guisado da bué da... Guisado da bué da bué da coisa. Quem é que faz isto? É a malta do saloon? Está ali um gajo. Mas porquê está um cavalo em cima do telhado, bro? Parece-me bem ter visto um gajo aqui. E eu, Ultimate Edition. Do quê? Do Red Dead? Não sei, porquê. Está tudo, Martim. Está tudo fixe, mano. Tudo tranquilo. Está bem, Atomic. Na boa. Tem que ver dos pomos. Para perceber se está cá alguém agora. Eu acho que não está cá muita gente. Deixa-me ver. Olha, eu cumbo 4 penas. Quanto é que isto vale? 8 centavos. Ok. Pronto, as penas estão bem. As penas valem pouco. Para o número que consegues. O que é que eu vim aqui fazer? Ah, era comprar um pomo. Pai, isso tem que ser vocês a descobrir, malta. Eu não vos vou dizer como é lógico qual é o animal que dá mais dinheiro. Elsa, Nicolas Vivella, André. Senhor, como está? Você perdeu a peça ou algo assim? Senhor. Estar bem? Amigo. Ah. Deve estar com problemas. Bom dia. Bom dia, senhor. Como está? Estou bem, e o senhor? Também, estar bem. Precisar de flechas? Por acaso, precisava mesmo. Quantas queria? Três. Três flechas só? Ser pouco? Talvez cinco. Quanto dinheiro ter? Neste momento, um dólar. Estar bem. Águia vender cinco flechas, 80 centavos. Esperar. Ok. Não, não vir para trás do trovão. Aquilo ser... Passa-me porcaria. Ter aqui cinco flechas. Passa-me por 80 centavos. Vou só ali buscar as minhas no banco. Estar bem. Achas que ainda compensa comprar o Red Dead? Compensa, claro que sim. Nem que seja para jogar RP. Como está? Estou esperando? Não me perdoe. Não consigo fazer isso. Ter aqui, senhor. Muito obrigado, senhor. Ter um bom dia. Águia ir agora. Ok, ok. Muito obrigado. Tenho que dar fé na isto. O gajo está bem cansado. O gajo está bem cansado. O gajo está bem cansado. O que é o problema do diabo? O que é o seu problema? Está bem, tu tem. Ok, cá está ele. Carreguei, carreguei, carreguei. Carreguei, 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 carreguei. Carreguei, 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 carreguei. Carreguei, 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 car Não percebo como é que não vi o André. Da Cora. Oh, almoçosa minha amiga. Ya, man. Eu sei. A minha intenção é isso. Estás a ver? A minha intenção seria mesmo... Seria mesmo partir para aí. Tipo, eles se tornarem criminosos. E agora cada vez estamos mais perto dessa cena. Estou péssimo. A outra seta caiu algo grosso para aqui. O mais provável é já ter perdido que ela caiu ali para aquele lado de novo. Pois, Diogo. Está bem. Mas o sítio é que... Nós ainda não temos o sítio. Se tivéssemos a reserva... A cena é que nós ainda não temos a reserva. Estás a ver? Quando tivermos a reserva. Vai ser mais fácil as pessoas que querem arcos e flechas nos encontrarem. Agora assim é só propomos. Basicamente. Não. Dá. Dá só que não vale a pena. Para quê? Eu quero as peles e a carne. Não quero... Não quero... Não quero acargar-te. Agora este gajo vem a ter Valentine. Agora que eu estou aqui. Eu acho que não há viados nem nada porque o André os anda a caçar todos. Como é que é cordeiro? Bem, bora lá. Investi com ele. Nia, somos só nós. Por agora. Precisávamos é de... Lá está mesmo. Quando a cena da reserva ficar disponível era fixe. Shane, como é que é meu? Munições para armas era um wild gun. Isso tens que ir ao wild gun. Não existe viado nenhum Para vir Antes que o cavalo venha O trovão Ganda possivo meu, estou aflito para mejar Razer, como é que é meu? Não amigo, tu é que estás bonito Bem, deixa-me ir aí Valentine Não consegues acompanhar muito por causa das aulas Faz mal mesmo Não há problema Eu hoje ainda queria ver se ia jogar mais qualquer coisa Não sei se vamos Eu curti de jogar Phasmophobia A cena do Phasmophobia É que... A cena do Phasmophobia Acaba é da pouca gente aqui na stream a ter Acho eu Fazes bem, fazes bem Fica Vai teu RP Tranquilo, Razer O que é Vis acho? O que é isso? Já me feri Isso não sei se dá Para já Como é que aquelas coisas foram Estes foram para baixo não me apetece mentir atrás deles Há um sitio que para caçar deve ser espetacular Mas ainda tenho que ir lá investigar Pois era mesmo Pois era mesmo Mas isso tem que ser uma cena que lhe digo O que era fazer Tedor restra Trafica Cara Que bom dia senhora Velas Precisar de que? Não mandei pombo, nem nada Precisar mande-lhe um pombozinho Não se preocupe É que eu tenho aqui uma coisa para si Ter coisa para mim? O que ter para mim Ah agradecer amigo, guardar Se precisar de flechas depois dizer Ou arco Com licença, está logo Ascino A 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 O André está aqui porque eu estou a ver o tempestado ali. O André está aqui dentro, vou aproveitar a mojar, que é bem do ver aqui, what the fuck? The Epic Games. Sim, se tiveres o Red Dead acho que funciona em qualquer lado, mas pergunta aí à malta da staff que eles vão saber. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. O André está aqui. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. Pergunta à malta da staff que eles diriam. Pergunta à malta da staff que eles vão saber. Bora lá Pedir mais 9 euros Sei lá bro Não faço ideia Inês como é que é? Oi Já te ir mandar pombo Pega Como está? Queres manuscritos? Sim, poder passar os manuscritos, vir Também tenho flechas para te dar Sim, há que ter também bastantes Tenho é tudo em Blackwater Então não te vou dar nada Há que ter acento e tal Ter vendido muitas já Algumas sim Nos últimos 3 dias já fabriquei umas 300 flechas Onde está a comissão? Ah, és muito esperto Há alguém a precisar de dinheiro Pá alguém eu tenho 142 dólares Tu sabes que eu estou a juntar para os 170 para aí buscar o cavalo azul Há alguém só ter... Anda comigo, anda comigo Qual é que era a comissão? Agora é fazer as contas dessa merda toda. A águia só ter 89 e estar a juntar para ir buscar cavalo de 220 dólares. Está bom assim a comissão. Está ótimo. Foda a segunda comissão. Aí também. Pronto, agora a águia ter 101. Estar mais equilibrado. Senhores, posso fazeres uma pergunta? Diga, diga a mãe. Sabem onde é que eu posso arranjar uma faca para esfolar os animais? Ser nem cansador a vir. Tem que ser atrás do cansador. Gostas dele. Do que, Black? Não, estou a jogar no... isto é Red Dead no PC mesmo. Não jogo na console. Ter que ser aqui amigo, ter que comprar. Olá, senhores. Como está, senhor? Estar tudo bem? Bem. Eu tenho aqui umas coisas que o senhor poderá estar interessado. Vou vir aqui falar com a águia. Qual ser a coisa? Eu tenho aqui umas caixas de ferramentas. Caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas. Para quê, exatamente? Olha... Caixas... Para fazer coisas. Homem, mas que coisas? Não ir comprar nada a seguir se não souber para quê? Ser para montar. Ser para montar? Mas montar o quê? Homem, seja transparente comigo. Então é o que lhes estou a dizer. Serve para montar coisas. Mas e fazer dinheiro com isso? Depende. Depender de quê? De como você utiliza as caixas. André? Se você tiver um dinheirinho para investir... É um bom investimento. André, este homem está a querer vender caixas de ferramentas. A águia. É que eu tenho caixas a mais, então... Não tenho espaço para guardá-las. Quando ser? Não dávamos jeito de despachá-las. Quando ser a caixa? Hum... Vais ver. Posso fazer por... Dólar a caixa. Quanto? Um dólar a caixa? André? Isto ser o quê? Um negócio. Atualmente as caixas não têm de utilidade. Mas vão ter. Como saber? Não, senhor. Mas... Não têm agora. Mas vão ter grande uso. No futuro. Penso eu. O nosso acordo sobre ali o Forte Riggs ainda tem? É... Eu consegui estas caixas nos fortes. Este senhor será dos Golden Skulls? Ou eu? Não. Nada disso. Sou apenas um... Senhor, poder falar com a águia como deve de ser. Não haver problema. Águia já não estar interessado em... Denunciar pessoas. Águia estar... Águia estar interessado nessa vida. Águia estar a ver que a vender flechas e arcos não fazer muito dinheiro. Precisar de mais qualquer coisa. Eu quero que o ensine a fazer isso, é? Sim. Querer que o senhor me explique. E águia saber que o senhor ser daquele bando. Vestir Vermelho. Obviamente que todos os serviços têm um custo, não é meu senhor? André. Custo valer a pena? Depende. O que é que queres aprender, águia? Não há muito que aprender, homem. Fortes é simples. Tudo o que precisas aprender com os fortes eu sei. E de caixas. Se calhar o melhor provavelmente é a gente falar a sós e deixarmos o seu colega de lado. André saber mais do que eu. Por isso se calhar André vir comigo que é para a águia não ser enganado. Eu sou um homem de negócios. Ou seja, não querer enganar a águia do sol. Correto? Sim. Águia esperar que não. Até porque normalmente quem enganar a águia do sol voa da ponte. Bem. Câncias de ferramentas. Um dólar cada. O que é que vocês acham? Quantas ter? Seis neste momento. André, queres fazer o investimento em meias? Comprar três. Três cada? Podemos fazer. Estar bem. Esperar aqui senhor. Ir buscar os três dólares. Ok. Muito obrigado. Se esta merda não servir para nada eu vou espetar uma puta de uma flecha na cabeça daquele lugar. Dizer. Nós temos com... Nós vamos... André. Ai. Vir cá. Vamos pegar o... Conquistar o forte rei. Esperar. Ouvir o que a águia vai dizer. Se estas caixas não servir para nada a águia chegar ali e mandar aquele homem de ponte. É isso. É isso. É isso. Mas vão servir. Vão servir. Acredita. Vir. Não é o Tchia. É o águia. Vocês têm que ter que estar aqui. André. Já te avisar para não ficar atrás de cavalo. Cavalo é maluco. Ai ai ai. Esse tenei ser teu cavalo. Teu cavalo estar aqui. Mas não. Vão vir. Estar aqui senhor. Poder passar três e passar três ali André. Muito bem. São seis dólares por favor. Os garantia que foi um excelente negócio. Nunca mais vou encontrar caixas a este preço. Há a esperar que sim. Vamos ver. User left to attack. Vamos vir um McFlary e diga que eu preciso falar com ele. McFlary? McFlary. Certo. Certo. Obrigado. Adeus senhor William. Adeus. Bom. E agora? O que fazer? Queres que eu guarde isso no mau burro em Blackwater? Eu ter aqui espaço. Olha que cavalo singente. Como está cavalo? Tudo bem senhor. Águia do sol senhora. Se esquecer sempre o meu nome. Estar ótimo. Diga. Estar ótimo amigo. Seu sobrinho estar bem? Sim está. Está aqui. Está bem. Estar a vê-lo. Estar a vê-lo. Estamos perto das suas montanhas. Nas neves ontem. Na neve. Estar lá e então? Encontrar muitos animais? Olha aqui. Aquilo sentem alguns. Mas claro que respeitamos sempre o seu território. Deixar a águia sair daqui. Ah sim. Melhor a melhor. E ontem também matamos um... Parece-se um plume. Não um plume. Um pardo. Um pardo. Um pardo. Haver muitos nessa zona. Ter que ter cuidado. Pois. E foi bom. Por acaso foi muito bonita as suas montanhas. Já não temos penas para a águia. Águia ter flechas. Flechas? Ah tá bom. Sim senhor. Precisar de flechas? E mais seis penas. Mais seis. Sem necessidade. Eu dei-lhe 23 ao bocado. Ah lembrar sim. Flechas e galas. Diga, diga. Aqui com a conjuntura. Diga, diga. Podemos chegar a um novo acordo com a águia das penas. Tem que falar aqui com a águia. Ah tá bom. Pode falar. Não, não. Podem falar. Podem falar. Vocês é que tem que propor aqui algo para ver se a águia aceita. Se a águia aceita. Ah tá bom. Se a águia aceita. Como você sabe, se a águia é solo. Nós apanhamos... É melhor a gente ir para a colar. Sem a ver. Olha assim. Nós apanhamos bastante as penas e... Por exemplo, hoje deixa eu ver quantas aqui está. Cinco setas penas. De muito. E qual é a melhor... Qual é a melhor proposta que... Eu antes tinha uma proposta que era assim. Dava as... Dez penas. E fazíamos cinco setas por 0.56. 50 centavos. Acho que isso está um mau negócio. Acho que... Vocês estão a perder... Sra. Sra. Deixar pensar. Tu dar dez penas e eu dar cinco setas por 50 centavos? Exato, Sra. Águia solo. Sim. Para ser bem achar. André. O que achar? Eu já estava a fazer assim com eles. Estar bem. Poder ser, sim. Entregam muitas penas. Cento e tal. Quase por dia. Estar bem. Poder ser. Só um dia... Houve um dia... Canto pequeno aí logo desenta-se. Pes foi homem. 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 Dei vim ser... Portanto... Precisar de quantas setas? Dez? Seu amigo dar a quantas? Seu amigo dar a quantas? Seu sobrinho. Já não lembrar. Eu... Precisa de me dar dez. Deixar ver. Quanto mais eu as despachar, melhor. Na verdade. Quais é que tens? O AG solo? Vinte e seis. Não, vinte e três. Ah, vinte e três. Fica-se assim. Fica por vinte. Por aí. Dá dez setas a mim e dez setas a meu sobrinho. Estar bem. E pode-te dar um dólar. Não compras águas porque eu fiz uma general aí no senhor logo. Ah, tá bem. Pode-te dar um dólar ao senhor... Ao senhor... Ao senhor AG solo ou sobrinho. Quem é que é o senhor? Trabalho no seu. Loja. A loja? Ah. Poder passar, amigo. É para mim eu não quero, eu não preciso. Não preciso, óbvio. Ah, não... Não ser preciso flechas? Não, porque eu fiz uma general aí com o senhor Lobos da meceria. Ah, está bem. Está bem, mas espera. Deixa eu estar e dou, e dou, e dou que eu já o dinheiro... Primeiro se compras águas ao Lobos, compras as águas a mim porque eu comprei que está a águas em carreira. Ah, meu Deus, está bem. Eu já dou aqui o dólar. Acho que tenho aqui um dólar, espera. Que maluco, meu. É só mal as águas. Ah pá, não sei se vai haver uma... Pá, percoela aí. Era recuar demasiado, né, na minha opinião. Apesar de eu querer ver o Arthur outra vez. Pá, pera, pera. Conseguir, meu Deus, esses bolsos estão cheios, senhora águas. Não estar a conseguir passar dinheiro? Não. Ah, não estou. Águia ter bolsos vazios. Certeza que estar a pôr quantidade errada? Com a Sadie... Ah, a Sadie... Ah, a Sadie era fixe, por acaso. Mas era uma grava da Sadie. Não, espere, 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 espere. Espera, espera. User joined your channel. Hum... Como é que é, João? Como é que é, César? Está aqui. O que é este? Está aqui. Desculpa, desconto, desconto. Me Soviet. Eu vou poder passar quando quiser. Ah já está Sr. Augusto, já está. Aqui está o Sr. António. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Olhe e... Já tem ido lá embaixo, a Santo Dênis e tem ido ver assim algumas urnas assim de Sancher. Não, nunca mais lá fora. Ah, Sr. Senhor, quando quiser dar uma voltinha diga que pode mandar um pombo. Está bem. Eu mandar, Sr. António. Está bem, sim senhor, sim senhor. Agradecer. Um resto de um... de uma boa noite para vocês. Agradecer Sr. Cavalo, adeus sobrinho. Obrigado igualmente. Tudo bom Sr. André. Cumprimento ao Sr. Aquaro. Sim, o Sr. Aquaro manda também. Vim. Vim. Chama-te Aquaro igual a Quarro. Não percebi porquê. Eu não percebo. O que ser que o William quer. Estar aqui outra vez. Deve estar só a querer ouvir. Ou sente-se sozinho. Depois não saber. Haver novidades interessantes ou não haver nada? Para já. Mais problemas com xerifes? Hã? Haver mais problemas com xerifes? Ou não haver nada? Só aquele mesmo com o Jäger. Mas os xerifes não se lembram nenhum. Portanto. Mas Jäger estar resolvido ou não estar? Tá, 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 tá. Ele já está feliz. Quem a ser xerif agora em Blackwater? É o mesmo. Matt Brown. E outro senhor. Haver novos delegados. Que vão já reparar. Delegados sim. Que é o Tony. Hum. Em voz de uma pessoa parecida. Haver homem que... Andar a chatear águia. A necessidade de dizer para não andar muito rápido de cavalo. Pois. Eles agora dizem sempre isso. Pois. Águia qualquer dia espetar bala nulo. Para estar mas é calado. Pois. Se não águias chatear. Te percebo-se. Ter que ir a banco pôr dinheiro. Virgo. Quero ver os manuscritos aí? Sim. Poder passar manuscritos. Mas passar em banco. Esperar. Eu dou-te lá no banco. No banco. O banco. O banco. Pessoal no banco. O banco. Não temos nada. Não tem nada. Pessoal no banco. Estás a ver, é só por causa disso Poder passar aqui É por isso é que eles são demasiado educados Querer ir caçar agora ou depois Ou querer ir a strawberry fazer madeira Poder ir fazer grandes quantidades de madeira Ter que me livrar destas penas todas Pois, epa, tens quantas penas? 200 Ter 240 penas Precisamos de pelo menos 40 e poucas madeiras Sabemos que o Quarro comprou o cavalo de 100 dólares Com 30kg Pois, precisar desse cavalo dar jeito Pois, pois O problema é que ele só deve vir mais à noite Há a estar cheio de coisas no cavalo Ter 15kg em cima do cavalo Pois, isso é muito demais Agora, a caça, a pele dão de 5 centavos em vez de 6 O caçador também meteu inflação Não haver problema Vou achar que estar melhor assim Os senhores Dizer-se, senhor Vocês não querem mais informações sobre aquilo? Que informação tem? Ah, eu tenho as informações necessárias Não serve preciso, senhor Subir aqui para cavalo Falar em outro sítio Aqui em Valentine Ser mais complicado O trango meu, peraí Como é que é se não estás, não? Vira Ai, se quiser Ai Ai Vira 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 O que mais informações ter? Então é muito simples. Se eu tenho dinheiro para pagar por essas informações. Esperar André vir aqui. André a dizer. Este senhor dizer que terá mais informações. Sobre o quê? Os fortes? Não precisamos. Eu sei tudo o que é necessário saber. Sabe quanto é que se ganha do Fort Wallace? Tem. Tudo. E o Mercer também. E o Riggs também. É definitivo. Opa, ótimo está a ver. Está a ter gostado. Dei tudo. Sou muito informado. Ter mais informações para nós. Temos pouco dinheiro. Temos que juntar para aí a reserva. E para o meu cavalo azul. Para aquilo que eu sei vocês tentaram conquistar o Riggs uma vez, certo? Alguém não ir dessa vez. Éramos só dois. Por isso ter sido só tentar. Pois. Aquilo agora está sob o controle do departamento do Equota. Pá. Vira visto. Tem que ter visto. Sem estar a ouvir. Sem estar a ouvir. Sem estar chateado. A ver vocês. Não houver problema, já estar habituado a tempestade. Sim, estar sob o controle de legacia de Blackwater. Exatamente. Vocês estão a planear atacar aquilo? Não saber o que fazer ainda. Temos que reunir todos. Sim, estar a pensar no que fazer ainda. Se vocês não atacarem, nós vamos atacar, obviamente. Ser melhor não atacar. Nós ficar com aquilo. Nós ficar com aquilo. A gente não ataca durante uns tempos. Para vocês decidirem. Aliás, a gente já tem o Mercer e o Wallace para se preocupar. Se quiser depois atacar forte, dizer. Ser melhor comunicar entre nós. Para não haver problemas. Não se preocupa. Provavelmente a gente não vai atacar aquilo. Estar bem. Provavelmente a gente não ataque. Ter mais informações? Depende do que você quiser saber. Alguma coisa que tenha alguma dúvida? André, haver alguma coisa que temos? Alguma dúvida? Não. Estamos bem. Estamos bem. Estarmos bem então. Amigo, obrigado. Estar agradecido. Obrigado. É. Obrigado. Obrigado. Que a noite esteja consigo. Que o dia está consigo. Que o dia esteja consigo. André. Vire Há quem não confiar nestes gajos? É sim Nestes senhores Não é tanto nestes senhores, é mais nestes senhores Percebes? Qual ser o problema deste? Em relação aos outros? Isto é o que não pensa, só dispara Ah, ok Os outros são os que sabem falar e negociar Estar bem Há aqui a precisar de saber uma coisa Ter que arranjar bandana Onde arranjar bandana? Posso dar uma? Tenho uma aqui Mas onde conseguir arranjar estas coisas? Há aqui a ter que saber Tem que ser na loja Mas não precisas de me pôr à amostra Hum É um fast-up Então e tu ter aí uma? Tenho, tenho Eu vou-te dar uma aí Mas na loja Onde é que ele arranja? Tens a águia Tens a águia Ero guardar isto Guarda no cavalo Ninguém te encontra Não sei nem é Este gajo não percebe aquilo que eu quero dizer Fort Wallace Dá 20 dólares e uma caixa Fort Mercer dá 7 dólares e meio e uma caixa Fort Riggs dá 10 dólares e uma caixa Riggs ser nosso Certo? Wallace ser 20? Sim E porque nós não ir a Wallace? Ok, é se... Teríamos que comunicar com eles, lá está Estar a fugir Deixa Agora eu preciso de caçar ainda mais Falta-me 40 dólares E depois Flecha mais à frente Sim, já ia ver Está para muito breve Também para comprarmos a reserva Já saber quanto vai ser? Não, mas poderei ter uma ideia Para aqui, para aqui, aí Para aqui, para aqui Aqui, deste lá Passaste por cima A minha frente Aqui Frente, homem Aqui, olha Não está a ver Eu pego Ok, apanhas Acho eu Não Esperar O que será isto? Não sei, muitos tiros Vira O que se passara? Sou eu, ópera Você é um colo Com fundo vermelho Parece que está um pouco alterado Parece que está um pouco alterado O que demandou o pombo E este senhor está aqui atrás Eu que lhe mandei o pombo Ah, dizer amigo O que precisara Quero contar E umas, como é que se chama? Deixas Exatamente Quantas querida? Quanta faz por 10 setas? 10 setas ser... 1 dólar e 60 E 5 setas? 5,80 centavos Estão a cumprir 5 setas Estão a cumprir Pode ser Tal, macabalique Tal Vamos com o dinheiro Estar bem? Como é que é ele? Apareceram daqueles que maltratou Minerva Se chamar-se William Saber os nomes deles? Não Infelizmente não Só há lacunha de um deles Para pálida Este ser William Jones Ser homem comandar pombo Estar escrito no pombo Mas eu... Como é que ele já te tinha conhecido? Não Conhecer agora Enviar agora pombo à águia Mas poder perguntar ali àqueles dois senhores Ir lá perguntar se ser este Como é que ele te manda um pombo? Se nunca te conheceu Como é que o pombo vai ter contigo? De não saber De ser magia Talvez que sim Talvez daqueles dois senhores terem tido contacto do meu pombo Ir perguntar Ir ter com eles rápido Andrei Opa Estarem a longe Perguntar quem este é E aah Diogo Já te não tinha visto Opa Opa Jetson Opa Cê? É assim que eu compro as flechas? Se era minha sim Tava cabelinho Tava cabelinho Ai mas não é? Opa! Tá aqui! Estar aqui! Muito obrigado, seu excelentíssimo! Não haveria problema! Que o sol se ria! Não é que fosse garota! Não é que fosse garota! Oiii 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 oiii! Que isto é sempre um problema do caralho! Sim senhora! Belo! Belo! Caçar águia! Sim! Ser melhor vir! Como eu disse... Nunca haver um homem tão estúpido a tratar o cavalo! O que ser aquilo? Ele achar que dizer... O cavalo andar mais rápido! Vê! Não sei ai! O que estás a dizer André? Estava-te a dizer... Queres que eu guarde as ferramentas no meu burro? Tenho dois burros lá bem! Sim! Eu também poder guardar! Depois comprar alforja para guardar lá! Não haver problema! É ser melhor estarem separadas para não haver problemas depois! O que dizer... Nossa vida ser mais simples outra vez! Estás a lembrar de quando nos conhecermos! Andar a caçar! É verdade! Eu estou a dizer algo... Eu já falei com o Aquarra e com o Dentinho! E o que eles dizer? O que eu acho que... O valor da reserva a descer é entre os 300 dólares e os 500! Nós ter... Eu neste momento ter 100! Eu vou gastar os meus 170! Pois eu saber! Mas... Rapidamente... Dás-me dois dias que eu faço 100 outra vez! O Aquarra está a fazer por dia mais de 50 dólares! Portanto... É possível! Ai! E depois comprar outro cavalo num ser prioritário! Ser prioritário em reserva! Ter que ter o dinheiro... Esperar! Ir afugentar! Alguém falhar! Alguém falhar flecha! Já não acontecerá há muito tempo! De ver as formas nós conseguimos a reserva tranquilo! Sabes que eu faço aqui umas... Oitavas! Achar que mais alguém querer comprar aquilo! Reserva! Sim! Esperar! De estar ali adviado! É que ele vai caçar a cavalo agora! Está doido! Ter apanhado mais algum! Os outros estar para cima! Eles fugiram por aqui! Vir com... Águia saber de sítio bom para caçar! Vir! Dizer! Ser na planície aqui à frente! Ah! Ok! Tenho que ir ao Cachimbo da Paz! Ter que ir a Cachimbo! O espírito vai! Vai fumar o Cachimbo da Paz! Eu saio do meu corpo por aí! Ah! Estar bem! Vou aprender esse vibe agora! Fazer bem! Este terreno ser difícil! O melhor para caçar águia é... Lobos! Onde caçar lobos? À noite! Tentas atrair os lobos para uma pedra! Sobes para a pedra! Uma flecha na cabeça de cada um! Se forem três tiras trinta... Trinta... Pelos! Pior das hipóteses! Tiras... Vinte pelos! Isso para ser problemático! Vamos estar bem! É simples! E olha! Oi amor! E os lobos têm medo de carroças! Ah! Já saber! Sim! E... é só isso! Para já! Estar bem! Águia ir para a planície! Se eu ficar aqui... É isso! Eu já me encontro depois contigo! Está bem! Precisares de alguma coisa águia! Tens flechas aí contigo não tem? Sim! Tem muitas! Eu depois vou... Se eu não te vir ainda por aqui... Eu vou buscar madeira e vou deixar os burros cheios de madeira! Estar bem! Vou pedir ao quadro para fazer o mesmo! Estar bem! Está bem! Que o pessoal esteja contigo! Estar bem! Olha este acampamento aqui! Isto é do Dutch? Não! Isto era da cena do Dutch! Aqui ao pé de Valentine! Se calhar era! Já não lembrava disto! Oi amor! Como estás? Opa man! Olha! Eu disse de Assassin's Creed por ser pouco! Vou ser honesto! Há tochas! Não! Há lanternas! Eu quero experimentar caçar ali na planície! Porque na planície há muitos animais! Ah! Está bem! Eu também estou aqui! Eu também estou aqui! Eu também estou aqui! Aqui há veados! Aqui há veados! Dizes que isto aqui era boa zona para caçar! Como é que é Luis? Agora tenho mesmo de descobrir onde é que são as boas zonas! O rio também costuma ser bom! Ao pé do caçador! Mas agora como o caçador já não é ali! O ZNKG é mais árido! Vou! Vou! Vou jogar o Valhalla! Mas lá está como cada história é independente! Eu não preciso jogar os outros! Tumba! 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 É isto mesmo! Obrigado! Por favor! Eu sei! Até a próxima! Com Oh shiit Estou no pescoço Oh meu foda-se, oh cavalo Zaga, obrigado pelo rei meu Isso lagou um bocadinho malta, não sei certo Mas se terei que tá a lagar imenso Uau Epá não se o que é que isto está a passar mas estou elevado Holy shet Pem lá malta, tenho que ir sorebr o que é que está a passar Vem lá Estamos aqui a levar com uns picos do caraças Moleque Vem lá Yep, isto está a decidir Nope Pá, não me parece que seja de DOS Não me parece que seja Como é que é infinito? Bem, vamos sair do ERP e vamos para o outro lado Obrigado infinito Só precisava era de entrar no servidor E acho que não vai lá assim Tem que desligar mesmo o RedM Agora tenho que pôr o cavalo no estábulo, não o posso deixar ali Houve aqui um Spike Bueda Grande Ainda queria ver se ia ao GW, falta um bocadinho Isto hoje não aconteceu grande coisa no ERP Teve muito parado a cena Não sei se é worth sequer estar aí a pôr isto no YouTube Hoje não, hoje não houve desenvolvimento nenhum basicamente Vais continuar? Agora não Agora vou tipo só levar o cavalo Vou só levar o cavalo para o estábulo Pôr lá as cenas e ir Pá, eu acho que o ERP agora está a compensar mais jogar à noite Tipo, agora a esta hora que eu estou a jogar não Não está muita gente, estás a ver? Não compensa muito estar a jogá-lo Portanto o ERP passa a ser um jogo que eu vou tipo às nove e meia de vez em quando Pronto, agora o raio do veado azul Ai, não está ali Ai não, aqueles são coiotes, espera lá Oh, foda-se, não acredito com este luso Pronto, uma flecha que foi com os porcos Bem, olha, aquele veado foi de vela Vamos embora, vamos voltar para valentão Terrible veado Era um veado, mais aquele veado não fazia boa da peles Mas pronto, não deu Como é que é, fezes? Pois é, esta hora não há grande ERP Mais ao final do dia é quando o pessoal começa a aparecer É quando eu tenho que fazer ERP Só que depois lá está, se eu vou às nove e meia para o ERP Quer dizer, uma hora e meia de ERP também é ótima Se eu não é que eu depois quero bazar e fico aqui À vossa pala Porque o ERP demora sempre bem tempo Está aqui um veado Espero que ele não me veja E aí, bro, que estupidez, mano Olha este Como é que eu falho aquela seta, mano? Eu devo sempre estar em low ground Bem, ele fugiu para aqui Deixa-me olhar assim Agora nunca mais os vejo Está com as roças aqui Estou lixado Ah, foda-se Estou a ver eles tão mal, meu Foda-se, burro Não estou tão mal agora A cançar Estou mesmo muito mal agora, meu É pá, foda-se Estás a gozar comigo também, quer dizer Não estás a facilitar, ô cariaco Estás a gozar Ah, está lixado É, vai ter o seu É, vai ter o seu Espera, isto não me deu peles. Como é que estão as peles? Espera, o que? E não me deu peles. Uau. Mas as peles estão aqui assinaladas no mapa. What the fuck? Mano, como assim? Estou cego. Deve ter dado bug. You live and you learn. Porra meu, que estupidez. Você quase me matou! Bom. Estão as 20. Estão as 12. Está perfeito. Este caso até tenho dois. Este caso está em casa. Eu vou buscar os cavalo. Não temos? O cavalo devem furar o cavalo. Senhora! Poder sair? Iam roubar um cavalo. Estou pronto. Tem que depurar todos os cavales, ora. Iam saiba. Caramba mesmo isto. O que é isso? E como é que conseguiram sair dali? Como é que aquilo foi a parar? Estou a ver se estes gás fazem merdão Estou a ficar por aqui, a vender e a cacetar. O que é que achas? Exato Vou deixar o dinheiro lá no banco depois Estou a ver o que é que eles vão fazer Até agora que é a noite Deixa eu ver o que é que estes vão fazer Vai fazer merdão Ei, abrindo os olhos O que aconteceu? O que aconteceu? Estou falando que está acontecendo? Estou falando que está acontecendo Estou falando que está acontecendo Ok Tem alguma ajuda aqui Abra as suas olhos O que é isso? Jesus Christ... Ele não me viu, acho eu. Você está tudo bem? Ele está tudo bem. Ele está tudo bem. Ele está tudo bem. Está bem. O gajo teve sorte que eu estava mesmo a sair do banco, senão ia logo atrás do gajo. Tenho um dólar ainda, vou pôr isto no banco e vou embora. Ok, então...